Hello pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Wagner da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e das minhas aventuras vivendo aqui nos Estados Unidos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de conversinha, de bate-papo. Se você não gosta de muito vídeo de conversa, de blá blá blá, eu tenho outros vídeos no canal que são coisas divertidas, que são receitas, que são coisas da minha vida aqui nos Estados Unidos. Então você pode assistir esses vídeos, mas eu hoje quero ter assim uma conversa quase séria com vocês, especialmente agora que está começando o verão aí no Brasil. Como você viu na capa, hoje eu vou falar como eu descobri que eu tinha câncer de pele. Não sei se vocês já repararam, eu tenho uma cicatriz aqui assim ó, enorme na minha testa. Se eu virar de lado assim com a luz dá pra você ver. E essa cicatriz é consequência de um câncer de pele que eu tive removido. Mas vamos lá pra história. Quando eu vim pros Estados Unidos, eu já tava assim mais dos meus 20, 20 e tantos, né? E eu nunca realmente prestei atenção. Eu vivei no Brasil assim a maioria da minha vida até agora, né? Então, eu não tinha muito cuidado com pele. Eu morei em Salvador, eu morei na Bahia por um ano e meio. Salvador, naquelas áreas da Bahia que era tudo muito quente. E eu nunca me incomodei de usar protetor solar ou de proteger a minha pele. Não era coisa que eu fazia. Então vamos lá. Como eu descobri que eu tinha câncer de pele? Depois de algum tempo aqui nos Estados Unidos, eu lembro que eu tinha, eu tava grávida da minha primeira filha. E eu tinha uma mancha bem no meio assim da minha testa. Era uma manchinha assim vermelha, do tamanho assim da cabeça de um dedo. E ela era assim vermelhinha, ficava lá, não saía, não ia, nem vinha. E também, às vezes assim, ó, se eu puxasse nela assim, ela escamava um pouquinho. Eu fiquei com essa manchinha aí, eu lembro até que em algumas fotos, quando eu fui pro Brasil, eu vejo que eu lembro de ter essa manchinha lá. E quando eu estava grávida da minha primeira filha, foi a primeira vez que eu fui ao dermatologista exatamente por causa dessa mancha na testa. Eu tinha marcado, pra falar a verdade, com um dermatologista que era um pouco mais famoso lá em Utah, onde eu morava. Mas como ele ia demorar muito pra eu chegar na época de ir pra esse dermatologista, eu resolvi marcar com esse outro. E quando eu cheguei lá, o que foi que o dermatologista falou? Ele falou que era alguma coisa, que poderia virar câncer, poderia não virar, dependendo de muito tempo. E eu fui e fiquei preocupada, mas deixei passar. Mas como eu não fiquei satisfeita com ele, eu ainda marquei uma consulta com o dermatologista que era assim, mais conhecido, né, que era assim, um pouco mais famoso. E esperei, acho que uns dois ou três meses pra entrar nesse dermatologista. E quando chegou o tempo, eu fui lá e adivinha, o cara falou a mesma coisa. Falou a mesma coisinha. Falou que, é, poderia virar câncer, que era, acho que eles falaram um negócio de sol. Tipo assim, uma marca de sol. Uma coisa mais ou menos assim. E que poderia virar câncer em 5, 2 ou não virar, entendeu? E eu fui e deixei pra lá. Eu tive minha filha. Quando a minha filha tava com uns 2 anos, 2 anos e meio, nós mudamos aqui pra Virgínia. E eu completamente esqueci desse negócio na testa, mas estava sempre lá. Eu sempre sabia que estava lá, mas eu já tinha ido ao dermatologista, né? Então, eu não estava preocupada. Logo que a gente chegou aqui na Virgínia, uns dois ou três meses depois, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E com a gravidez, eu me envolvi com a gravidez. Nós tivemos, assim, umas complicações na gravidez da minha segunda filha, que acabou tomando, assim, muito do meu tempo. E eu completamente esqueci desse negócio, né? Quando a minha filha nasceu, nove meses depois, né? Quando a minha filha nasceu, eu tive aquela sensação. Eu tive aquela coisa, assim, você precisa ir checar esse negócio na tua testa. Você precisa ir checar. E tanto foi que eu marquei, acho que, uma consulta com um dermatologista aqui. Assim, pouco antes da minha filha nascer, eu acho. Eu nem lembro direito, porque foi, assim, tão tumultuoso, tão ocupado. Eu só sei que a minha filha nasceu três semanas antes e eu acabei indo a esse dermatologista, assim, logo depois que ela nasceu. Pra falar a verdade, eu acho que eu tinha marcado um dermatologista, acho que, assim, uma ou duas semanas antes da data da minha filha nascer. E eu tive uma cesariana e eu ainda fui nesse dermatologista. Eu não cancelei, porque eu tive essa sensação de urgência. E, assim que eu entrei no consultório da dermatologista, a primeira coisa que ela olhou, ela falou que era um câncer de pele. Ela falou o nome aqui nos Estados Unidos, mas parece que aí no Brasil é chamado de carcinoma besocellulares. Carcinoma besocellular. É uma forma benigna de câncer, tá? Não era maligno. Assim que eu entrei, ela olhou e ela falou assim, esse é um besocell, né? Um besocellular. Aí, ela falou, mas vamos certificar pra ter certeza. Então, ela mandou pro laboratório. E, quando voltou, o resultado foi positivo. Foi positivo pra câncer besocellular. E, como era no meu rosto, como foi no meu rosto, né? Eu fui indicada para um médico especialista que faz a remoção de câncer na área do seu rosto. Não é qualquer médico que pode fazer. Então, eu cheguei lá e ele foi fazer a cirurgia. Gente, esse tipo de câncer, ele é benigno. Ele pode, uma porcentagem muito pequena, se torna maligna. Mas, o problema dele é que ele vai crescendo. Ele cresce e cresce e vai consumindo as coisas embaixo. É um câncer, né? E, quando esse homem conseguiu tirar esse câncer todo aqui da minha testa, eu tive um buraco mais ou menos desse tamanho. Aqui assim, ó. Na minha testa. Pra ele costurar depois. Você vê que, se você prestar atenção, eu tenho uma... Aqui embaixo, aqui assim, ó. Tem um tipo assim, um mondonguinho. Porque ele foi costurar uma coisa redonda, né? E a questão é a seguinte. Eu poderia ter voltado e voltado e pra consertar. Mas, a minha criança estava muito pequena quando eu fiz essa cirurgia. Como ela tinha outros problemas que eu precisava resolver, o meu rosto virou secundário, né? E hoje, eu vivo aqui com essa cicatriz enorme no meu rosto. E, por isso, eu estou aqui para falar com vocês. Cuidado com o sol brasileiro. Não se esqueçam de se proteger quando vão ao sol. Exatamente para prevenir esse tipo de consequências. Ainda bem que foi uma coisa não maligna. Aleluia! Amém! Era benigno. Pôde ser tirado. Mas, prevenção é o melhor remédio. Não se esqueça de prestar atenção do que aparece no seu rosto, no seu corpo. Em qualquer lugar do corpo, o câncer pode aparecer. Então, não esqueça de checar. Se tiver qualquer dúvida, vá ao dermatologista. Hoje, eu vou ao dermatologista no início e a cada seis meses. Então, agora eu vou uma vez por ano. E eles fazem um check-up geral e checa todas as coisinhas que eu tenho no rosto. Todas essas manchinhas. Qualquer coisa é suspeita para mim. E a ideia desse vídeo foi mesmo para alertar. Porque câncer de pele é uma coisa muito prevalente em países tropicais como o Brasil. E também para compartilhar com vocês um pouco do que acontece em geral comigo. Espero que gostem desse vídeo. E, especialmente, espero que se protejam. E protejam as suas crianças. As nossas crianças não vão lá fora sem protetor solar. Se protejam e se cuidem. Espero que voltem sempre. E que compartilhem esse vídeo com alguém para ajudá-los a proteger também. Bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.